E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma receita muito fácil, que é sobremesa na sanduicheira. Os ingredientes são 4 fatias de pão sem a casca, 2 bananas picadinhas, pode ser outra fruta, morango, maravilhoso, ou a banana mesmo. Duas colherzinhas de Nutella, mas pode ser brigadeiro também, chocote da sua preferência. A gente vai pegar o pãozinho. Passa aqui no pão. Bananinha. Agora a gente fecha. Pode dar uma apertadinha. Vamos fazer outro pão. Mesmo jeito. Agora pessoal, a gente vai colocar na sanduicheira, aí a hora que tiver vermelhinho, já tá pronto. Já vai mostrar o resultado pra vocês. Olha pessoal, ficou pronto a nossa sobremesa. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo no canal e deixe seu like. Tchau pessoal, até mais. Se inscreva, se inscreva, se inscreva. Beijos!